Gente, presta atenção. Promoção é sorte? É claro que é. Mas também é probabilidade. Arquimedes, Galileu. Porque de acordo com data sorte, quem compra com cartão Leve Mais tem duas vezes mais chances de ganhar carro, casa, apartamento... Olha aqui o apartamento. E 10 mil reais na promoção. Mais de um milhão em prêmios. De repente, com esse dinheiro, você pode fazer uma aula de desenho. E aí